Irmãs e irmãos, ternura e paz, eu sou o Padre Wellington Santos, da Arquidiocese de Belo Horizonte, atualmente servindo como paroco na paróquia Jesus Ressuscitado. E temos a alegria de estarmos aqui juntos na TV Evangelizar, para poder partilhar um pouco da nossa vida, buscando nos alimentar da fé que nos permite vencer as nossas provações. Com fé, venceremos. Esse programa que nos ajuda a aprofundar naquilo que de fato nós precisamos para continuar o nosso caminho como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, porque é preciso evangelizar e juntos nós evangelizamos muito mais. Hoje a nossa partilha é sobre um tema importante. Jesus é pura compaixão. Nós vamos parar para poder contemplar o nosso Mestre e Senhor, Ele que é pura compaixão. Essa palavra que fala para uma humanidade, que toca a cada um de nós, ela tem uma relação etnológica estreita com a palavra reen, que significa ventre. E aí nos faz lembrar da relação da mãe com o filho, de uma ligação movida por um amor que não se desfaz. Então, quando paramos para pensar nessa relação de mãe e filho, pensando na compaixão, nós estamos falando de um amor que é incondicional. Quando pensamos então, Jesus é pura compaixão, nós estamos falando deste amor incondicional, de Deus por nós, por mim, por você. O amor de mãe expressa de uma forma ainda ínfima, esse imenso amor de Deus por nós. E olha quão grande é o amor de uma mãe pelo seu filho. Então, essa relação é muito oportuna para nos ajudar a entender, a pensar sobre essa dimensão importante que é a compaixão na nossa vida. Pois a compaixão, ela é um valor humano. Ela é um sentimento que está na vida de cada um, de cada uma. A gente pode até dizer que é um valor universal. Todo ser humano, ele é capaz de ser compassivo. Ele é movido pela compaixão. Vale a gente pensar num exemplo. Se vimos uma criança caminhando para a beira de um poço, seja quem for, a pessoa vai correr, ir ao encontro dessa criança para salvá-la. Ali a gente não vai calcular se eu sou amigo dos pais dessa criança ou não, se eu conheço essa criança ou não. Eu vou ser movido por um sentimento, por esse valor universal, por essa realidade que move todo ser humano para poder socorrer o outro, para poder ir socorrer aquele que precisa de mim. Essa é a disposição bonita para a gente poder dar passos importantes na nossa vida de compaixão. Jesus, sendo pura compaixão, nos chama a ser imitadores dele. Em certo momento ele vai dizer que ele é manso e compassivo. E chama-nos a ser como ele, a ter um coração manso, compassivo, um coração que é capaz de olhar, de se importar com o outro, com aqueles que estão junto de nós, nesse caminho da vida, nesta bonita jornada que é a nossa história. Quando pensamos a compaixão dessa forma ampla, nós vamos descobrir que ela é um caminho possível de reconciliação para essa nossa sociedade lacerada. Então, quando meditamos sobre as muitas realidades que afetam a nossa vida social, os sofrimentos intensos, tamanhos, porque passam tanta gente que nós passamos, a gente vai descobrir que essa compaixão que Jesus pede, que nós a cultivemos com intensidade, com força em nossos corações, que essa compaixão seja um sinal de reconciliação para o mundo perdido ainda nas suas muitas angústias, no seu egoísmo, pessoas que só pensam em si, na sua própria prepotência. Para isso, o remédio é Jesus. Jesus que é pura compaixão. Aí tem um texto bíblico que eu queria partilhar com você, querido irmão, querida irmã. está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 35 a 38. Diz assim, Jesus percorria, então, todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando toda a enfermidade e toda a moléstia. ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedir, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essas palavras da salvação orientam-nos a pensar nessa dimensão importante da fé. Jesus que se enche de compaixão, que olha para aquela multidão, enche-se de compaixão por elas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Ovelhas que não têm o sentido de direção, que estão perdidos. Pessoas, homens e mulheres, que estão perdidos no seu caminho da vida. Aí, aqui, quando a gente para para poder meditar no que está no Evangelho segundo Mateus, nós começamos a perceber que essa compaixão que hoje nós proclamamos ela é Jesus. Essa compaixão é a nossa realidade de cuidado para com os nossos irmãos e irmãs. É a oportunidade que a gente tem para poder curar aquelas pessoas que estão perdidas, desvalidas, que estão como ovelhas sem pastor. Então, a compaixão é esse remédio que nos permite ser para o outro ali um sinal de socorro, um sinal da presença de Deus, um sinal de transformação. O evangelista Mateus aqui, no sermão da missão, Jesus ali, junto com os seus discípulos, diante daquela multidão, para poder dizer aos seus discípulos, olha, eles estão como ovelhas sem pastor. É preciso pedir ao Senhor da Messe que envie muitos trabalhadores, porque a Messe é grande e poucos estão inseridos, estão trabalhando nessa grande missão. Evangelizar é a nossa missão. Evangelizar é preciso, todos nós, fazermos esse caminho. É importante levar a Palavra de Deus, de partilhar esses sentimentos, desses valores que nos tornam cada vez mais humanos. Jesus, ensinando os seus discípulos, hoje nos fala, fala cada um de nós, quem está agora com alegria nos acompanhando, neste programa Com Fé venceremos na TV Evangelizar. Eles estão como ovelhas sem pastor. E ao ver isso, Jesus se enche de compaixão. Aí vale lembrar que como evangelizadores, como aqueles que estão inseridos nesta grande obra de evangelização, nós precisamos levar essa compaixão de Jesus, esse amor incondicional àqueles que estão desvalidos, perdidos, que estão como ovelhas que não têm pastor. Para isso, querido irmão e irmã, nós vamos passar agora em cinco passos importantes para a gente criar aí uma vida de compaixão, para nós nos educarmos para vivermos a compaixão em nossas vidas. E nós vamos aprender e perceber que nós vamos aprender estes passos a partir da escola do Mestre Jesus, porque Ele é pura compaixão. Então é Dele que nós vamos aprender o modo de ser compassivo, o modo de ser neste mundo um sinal de reconciliação para uma sociedade que está toda dilacerada. Cinco passos. Me convido agora, você que nos acompanha, a assumir aí na sua vida para que nós consigamos dar um bonito testemunho de evangelização, para que a nossa vida seja sempre um testemunho do amor de Deus, para falarmos deste amor pelas nossas ações a partir da nossa própria vida. O primeiro passo, ele é bonito, é um convite que na verdade nos é feito, olhar para o seu próprio mundo. Então, para a gente poder viver essa compaixão que nos ensina Jesus, é preciso olhar para dentro de nós mesmos, para o nosso mundo, para a nossa vida, olhar para como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos situamos aí nos círculos sociais da nossa vida, famílias, amigos, lugar de trabalho, até mesmo lugar onde a gente busca se divertir, como que nós nos colocamos neste lugar, neste nosso mundo. aí é preciso olhar para nós, olhar para o nosso mundo, porque vai nos permitir perceber que a gente carrega um monte de fragilidades. A compaixão é olhar para o outro e perceber que ele também tem as suas fragilidades, em vez de ser o juiz, aquele que vai logo condenar os irmãos e irmãs pelas suas ações, nós seremos aqueles que vão ofertar esse amor incondicional ao nosso Deus. Então este é o primeiro passo, olhar para o nosso próprio mundo, olhar para a nossa própria vida. Aí um convite que te faço, olhe para a sua história, olhe para as suas ações, pelos seus gestos, pelas palavras que você profere no seu dia a dia, pelos sentimentos que estão mais fortes aí no coração, olhe também as suas fragilidades, pare para dar atenção naquilo em que você tem errado, no seu caminho de fé, no seu caminho de vida humana, o olhar para dentro de nós vai nos ajudar a ser profundamente compassivos, porque eu vou parar de olhar o outro sem voltar o olhar para mim mesmo, eu vou perceber que meu telhado também é de vidro, eu preciso ofertar para o outro a compaixão que eu desejo que ele também me oferte. Faça esse caminho, o primeiro passo importantíssimo, olhe para o seu próprio mundo, olhe para a sua própria vida. o segundo passo, não menos importante do que o primeiro, vai nos dizer assim, olha, ter compaixão por si mesmo, parar, para a gente poder, quando se olhar no espelho, quando a gente parar para olhar nossa própria vida, como o convite que foi nos feito nesse primeiro passo, em que somos chamados a olhar para o nosso próprio mundo, a gente agora é convidado a poder buscar no mais profundo de nós mesmos, ter compaixão do que nós somos, de nós mesmos, da nossa vida, e deixar de ser nesse juiz carraço das nossas próprias ações, que nos levam automaticamente a um pessimismo, aí a gente começa a perder o sabor da vida, o sentido da nossa existência, tudo parece que é ruim, tudo o que a gente faz parece que não dá certo, então a gente precisa se perdoar mais, ter compaixão de nós mesmos, compaixão importante para a gente olhar nossa vida e buscar ali ser também para a gente sinal dessa presença transformadora de Deus, então esse convite no segundo passo, tenha compaixão de si mesmo reconcilie-se consigo mesmo com a sua vida aquilo que passou a gente precisa fazer o nosso caminho de penitência de buscar nos reconciliar com Deus para a gente continuar seguindo sempre em frente passado não volta mais o presente é esta oportunidade que Deus dá para a gente construir um feliz futuro então compaixão para consigo mesmo para a gente poder continuar seguindo sempre em frente sem desanimar antes para poder ser cheio do Espírito para a gente poder fazer esse caminho de verdade de paz esse caminho em que Deus preparou para cada um de nós o terceiro passo ele é profundo porque falamos muito dele é uma palavra que está muito na moda o terceiro passo é empatia que é um pouco diferente de compaixão a compaixão vai me mover a tentar minorar a tentar minimizar o sofrimento do meu irmão a empatia vai me ajudar a ser sensível à realidade dos outros e antes de julgar eu oferecer um abraço um aperto uma alegria de poder juntos perceber que somos da mesma família família humana a empatia é esse sentimento que me faz identificar com o outro aí quando pensamos nesta passagem sobre a empatia tem um texto bíblico que está no evangelho de São Lucas capítulo 10 30 a 34 especificamente que fala sobre o bom samaritano Jesus perguntado por uma pessoa que queria segui-lo fala quem é o meu próximo e Jesus conta essa bonita parábola que nós conhecemos bem a parábola do bom samaritano que inclusive um trecho dessa parábola foi a da campanha da fraternidade de 2020 viu sentiu compaixão e cuidou dele passou ali nessa parábola muito conhecida de nós diante daquele que havia caído na mão de assaltantes e deixado quase morto à beira do caminho passou um sacerdote que nada fez se continuou sua história passou um mestre da lei e continuou seu caminho sem se importar com aquele que estava caído ali à beira à beira da morte veio um samaritano o samaritano viu ele sentiu compaixão e cuidou essa expressão máxima dessa compaixão de Jesus que alcançamos quando a gente cultiva neste bom sentimento da empatia uma virtude importante para que nós possamos olhar para o outro perceber as suas necessidades e buscar ajudar cuidar como fala nesta passagem do bom samaritano cuidar daqueles que são os nossos irmãos aquele que é meu próximo então neste terceiro passo viva a empatia busque importar-se com as pessoas deixa aí essa lente de juiz daquele que só julga a vida do irmão para poder adentrar nesses caminhos da compaixão para a gente cuidar de fato uns dos outros para a gente aprender a ver olhar a realidade do outro sentir compaixão e cuidar tão importante esse terceiro passo convite também que nos é feito a poder olhar e se importar com o outro nosso irmão o quarto passo que é convite feito para pensarmos que na nossa vida de cristãos de evangelizadores buscando sempre alimentar a obra de evangelização em nossas vidas o quarto passo é a ação simples assim ação o agir a necessidade que a gente tem de agir para que essa compaixão se encarne em nossas vidas que ela possa se entranhar nas nossas relações que seja uma realidade sempre presente na nossa forma de relacionar de buscar estar uns com os outros tem uma regra de ouro que está lá no evangelho de Mateus no capítulo 7 versículo 12 que a gente até replica como um ditado popular que diz assim olha trate os outros como gostaria de ser tratado esse é um ditado popular tirado dessa regra de ouro que está lá logo depois do sermão das bem-aventuranças tratar o outro como você gostaria de ser tratado isso é profundo quando paramos para pensar nessa nossa ação porque aí a gente vai alimentar essa nossa ação por esse nobre sentimento que é a compaixão eu não vou tratar o outro de qualquer forma eu não vou me direcionar o outro de qualquer maneira com palavras sem pensar eu vou agir com compaixão porque eu quero ser tratado com compaixão eu vou agir com amor porque eu quero ser amado eu vou agir com respeito porque eu quero ser respeitado olha que passo profundo que nós precisamos cultivar em nossas vidas uma ação comprometida uma ação que esteja encarnada de verdade nesses bons sentimentos da nossa vida cristã aí são muitos os sinais que a gente pode testemunhar para o mundo de ações verdadeiramente compassivas em favor dos outros nossos irmãos estamos aqui por exemplo neste programa com fé venceremos desta obra bonita da TV evangelizar chegando na sua casa para que a gente possa refletindo sobre a palavra de Deus sobre esse tema importante que Jesus ele é pura compaixão para poder reorientar nossa vida reorientar aí os nossos passos aquilo que a gente decide no nosso dia a dia daí a gente pensar nessas ações tantas como aqui a gente está partilhando um pouco da palavra de Deus mas nas outras muitas ações que você multiplica e com isso você também se torna um evangelizador aí vamos descobrir como é importante evangelizar é preciso anunciar Jesus Cristo falar deste amor então neste quarto passo somos chamados a refletir profundamente sobre a nossa ação sobre aquilo que a gente fala sobre aquilo que a gente faz o quinto passo deste dessa nossa peregrinação em busca de viver essas virtudes essa virtude importante da compaixão é a preocupação com todos eu não faço da minha vida um ato completamente egoísta nós somos seres de relação então tudo que fazemos a gente vai encontrar um outro na vida daí eu parar para poder perceber que para eu viver a compaixão eu preciso sim me preocupar com todos eu preciso estar atento às realidades de todas as pessoas e mais perceber que a minha ação ela vai impactar ela vai influenciar a vida dos outros de forma positiva se eu escolher de verdade aquilo que Deus inspira em meu coração mas também posso impactar muito negativamente a vida do outro quando eu busco não é somente alimentar aí meu egoísmo minha avareza meu ódio meu rancor então a preocupação com todos para que a gente possa construir um ambiente mais fraterno onde a compaixão seja a força que nos rege que nos impulsiona na nossa vida de todo dia preocupação com todos que deve nos reger a todo instante quando paramos por exemplo para pensar na nossa casa comum como o Papa Francisco nos ajuda a refletir na sua carta encíclica Laudato Si eu vou parar para perceber a minha ação ela vai impactar a vida de todo mundo então precisamos cuidar de verdade uns dos outros nós temos que nos preocupar com todos quando nós vamos vivendo aí a nossa vida tomando as nossas decisões então buscar viver esta realidade aí de buscar a comunhão de estarmos juntos querendo fazer este caminho para Deus então cinco passos que hoje nós demos para poder nos ajudar a construir uma vida de compaixão isso que a gente aprende na escola do nosso mestre Jesus olhar para o nosso próprio mundo olhar aí para dentro da nossa própria vida ter compaixão por nós mesmos buscar aí ter empatia com os nossos irmãos uma ação que seja comprometida com a bondade uma ação que seja compassiva e que busquemos nos preocupar com todos assim nós vamos começar a perceber olha ter compaixão é permanecer no estado emotivo positivo a todo instante enquanto a gente busca compreender a vida do outro olha que bonito a compaixão me ajuda a entender a vida do outro sem invadir nós não invadimos o espaço do outro a compaixão não faz isso a gente busca estar ali viver nesse espaço compaixão querido irmão ou irmã é colocar-se ao lado um do outro é cuidar um do outro então nós vamos agora pedir as bênçãos de Deus para que possa fecundar nosso coração fecundar aí a nossa ação e assim darmos testemunho desta presença fecunda de Jesus Cristo em nossas vidas que a mãe Maria possa interceder por cada um de nós o Senhor esteja convosco na certeza de que ele está no meio de nós abençoe-vos Deus rico em amor e misericórdia Pai Filho e Espírito Santo Amém e lembre-se juntos nós evangelizamos muito mais visite mor Face milagre-vos